E vai se arrepender, vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender, vai lembrar, vai doer Bora nessa cama, bocadão do Maranhão Sou vaqueiro do sertão, matuto, trabalhador Sou da roça, me orgulho, não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei, hoje não quer mais me ver Vou sair da sua vida, ouça o que eu vou te dizer Sou vaqueiro do sertão, matuto, trabalhador Sou da roça, me orgulho, não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei, hoje não quer mais me ver Vou sair da sua vida, ouça o que eu vou te dizer Vai se arrepender, vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender, vai lembrar, vai doer Vai se arrepender, vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora Vai se arrepender, vai lembrar, vai doer Sou vaqueiro do sertão, mato trabalhador Sou da roça, me orgulho, não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei, hoje não quer mais me ver Vou sair da sua vida, ouça o que eu vou te dizer Sou vaqueiro do sertão, mato trabalhador Sou da roça, me orgulho, não nasci pra ser doutor A mulher que eu amei, hoje não quer mais me ver Vou sair da sua vida, ouça o que eu vou te dizer Vai se arrepender, vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora, vai se arrepender Vai lembrar, vai doer Vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora, vai se arrepender Vai lembrar, vai doer Vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora, vai se arrepender Vai lembrar, vai doer E vai se arrepender Vai chorar, vai sofrer Quando o vaqueiro for embora, vai se arrepender Vai lembrar, vai doer Cadu do Maranhão